Mais um grito. E hoje nós temos a honra e o prazer de entrevistar a Dama da Comédia Brasileira. Ela é uma mulher irreverente, polêmica e vitoriosa. Ela é o sucesso. Ela é Bersi Gonçalves. Obrigada. Muito obrigada pelo polêmico e pelo sucesso. Bom, pra entrevistá-la, bom, primeiro a gente tem que agradecer a Rede Globo a sessão dessa entrevista, que certamente será fantástica. E apresentar os nossos colaboradores dessa entrevista de hoje, que são Humberto Saad, empresário, que inclusive teve a curiosidade de trabalhar com a Dersi, e a gente vai saber sobre isso. O Eduardo Carvalho, jornalista. Boa noite, Yuri. Obrigado. Boa noite, Eduardo. Obrigado por ter vindo. Luiz Dunnerman, que é consultor financeiro, não é isso, Luiz? Boa noite, Yuri. Boa noite. E Luiz Carlos Medeiros. E aí, Luiz? Tudo bem. Maravilha? Boa noite. Maravilha. Humberto, como é que era esse negócio de trabalhar com a Dersi Gonçalves? Olha, a Dersi acabou de dizer, e afirmar e assegurar que ela é o sucesso. Ela não foi, ela é. E o importante, que não é só ser sucesso. Ela deixa, deixou e deixa passar o sucesso. Ela foi uma pessoa incrível no princípio da minha carreira, porque me ajudou muito. Ela é uma das pessoas que eu tenho que, por resto da vida, dizer. Foi a primeira mão que eu tive. Eu frequentava a Rede Globo, eu fazia as roupas e participava dos programas. Mas te ajudava, porque eu tinha, eu tinha dois programas na Globo. Isso aí, isso aí eu vou contar para você explicar. Porque, claro, dois programas na Globo, rapaz, você sabe que isso é maior do que ser o PC. E a história dos dois programas é muito importante, que eram dois programas ao vivo. Por semana. Não era enlatado. E não era por mês, era por semana. Por semana. Quer dizer, eram oito por mês. E naquela ocasião, a Dersi sempre me chamava durante o programa para fazer uma pequena entrevista, ou explicar sobre uma roupa, um acontecimento, um fato. E ali foi quando eu comecei a mandar a primeira mensagem de João. Foi de João. E muito carinhosamente ela me recebeu, me dava o apoio e criava momentos para que eu participasse desse grande programa dela. Dersi Espetacular. Dersi Gonçalves Lá, Dersi Espetacular e Dersi de verdade. Dersi de verdade. Dersi de verdade. Dersi, vou aproveitar o momento para fazer uma boa pergunta. Aqueles programas eram autênticos, eram ao vivo. Era feito nas coxas. Exatamente. Porque não tinha programação, não tinha estrutura, não tinha nada. E era o grande sucesso, porque você tinha a grande iniciativa, você tinha aquela picardia, você era contestada, como é até hoje. Mas com aquilo tudo você, com a sua reverência, com a sua maneira de ser, você criou um público cativo e forte. O que você me diz hoje, dos programas super elaborados, esses enlatados, o que você me diria entre o seu programa de ontem e de hoje? Aqui não tem nada de lata. Aqui são os diretores. O Mauro Lúcio disse que é difícil arranjar diretor para escrever, para descer. Não disse a mim, mas disse a alguém. Então, eu não tenho programa. Eu não tenho porque diz que não tem diretor, não tem escritor para fazer programa a mim. Eu não estou reclamando, eu não faço questão de reclamar. Eu estou contando. Então, os diretores hoje, eles que me perdoem, eles são muito ruins. Eles só querem fazer aquilo que já viram. Eles só querem copiar o que já viram. É como o pai do E.E.C. disse, nada se cria. Eu sou uma mulher, uma atriz, uma mulher de 86 anos, que eu mostro o que sou na minha força, na minha capacidade, na minha inteligência. Eles não me aproveitam, cara. Eles não me aproveitam. Eles têm um medo de mim que se pelam. Eu acho que eu estava proibido de vir aqui para não falar a verdade. Porque eu tenho que dizer a verdade. Eu fico indignada como é que a Globo, a minha filha, porque Globo é minha filha. Você sabe que a filha nasceu de mim. Como é que renega tanto a sua filha? Eu faço. Eu faço, de vez em quando, participo de uma... Faustão, eu sou contratada. E mesmo que eu não fosse, com Faustão eu fazia qualquer negócio. Eu sou contratada para fazer o programa de Faustão. É que eu tenho sempre o meu lugar. Eu nunca faltei. Mas aonde foi a sua realidade com a Faustão? Da Globo. Não tenho muito. Eu conheci o Faustão, você vê. Não precisa de anos nem nada. Ele é uma pessoa de um caráter maravilhoso, que eu aprecio muito. Ele é um cara sincero. Ele é uma pessoa boníssima, de um coração maravilhoso. É a mesma coisa que o Boni. Falar de Boni é chato porque é presidente da Globo. Parece que ele está puxando saco, né? Parece que ele está puxando saco de Boni. Mas o Boni é uma pessoa boníssima. Uma pessoa que tem gente lá dentro que não faz nada, mas ele não tira para ganhar a vida. Gente velha. Gente que não tem condição de trabalhar em outro lugar. Não tem mesmo. A gente sai da Globo. Pô, como a gente pena. Mas, Dersi, você estava conversando agora mesmo com o criminalista, o doutor Nélio Andrade, ele estava falando para mim que a sociedade é muito hipócrita, porque não fala a verdade, não fala o que sente. Essa sua irreverência veio com você, foi através da sua experiência de vida, ou é alguma influência externa? Não, que influência, porque é que eu fiz tudo na base da ignorância. Eu entrei de cabeça porque eu precisava sobreviver. Eu resolvi sair da minha casa com 17 anos, com 17 anos. Eu saí, rapaz, eu não conhecia nenhum passo além de Madalena. Eu não sabia nunca o que era esse mundo. Se eu tivesse um pouco de cultura, eu mal sabia ensinar meu nome. Eu não tinha dinheiro. Eu era filho de lavadeira. Meu avô era coveiro. Então, eu era gente humilde. Não tem riqueza, não tem inteligência de aprender. Eu aprendi com o mundo. O mundo me ensinou. O mundo, essa sacanagem toda, eu nunca entrei, cara. Eu nunca entrei em sacanagem, nunca entrei em picaretagem. Eu nunca entrei. Eu me convivi na Praça Tiradente. A Praça Tiradente era o outro da sacanagem, da putzaria, do tóxico. Foi lá que você conheceu a Carmen Miranda? Não, a Carmen Miranda não. A Carmen Miranda eu conheci. Eu ouvia a mãe dela, a mãe, o parente, eu sei. Ela era chapeleira na Praça Tiradente, numa casa de chapéu que tinha ali na Praça Tiradente. A mãe era a Carmen Miranda? Ela era chapeleira. Não sei se isso é verdade, que era chapeleira. Porque eu, me contaram, eu conheci ali mais ou menos a engrenagem da casa. Compreendeu? Que ela, chapeleira. Depois, que porra, eu não desonra nada você ser uma chapeleira. Não desonra nada, até pelo contrário, na época, uma moça que trabalhasse, era uma moça até arrojada, porque a moça não trabalhava. A moça não trabalhava em lugar nenhum. Ela trabalhava. Depois, eu conheci a Carmen Miranda bem, já estava na Urca. Desceu? Entrou para a Urca, que também não era nada. Depois foi que passou a ser. E quem é o seu candidato, se é que você já tem, é Presidente da República? Deus me livre, ninguém. Não vai votar. Não vejo homem no Brasil, eu não quero ninguém. É mesmo? Nem no João Alves? Não, eu não quero ninguém. Eu não quero ninguém, porque era preciso, primeiro que esclareça, quem é que está lá dentro apontando o outro, se o dedo dele não vai cair. Desce, deixa eu agora fazer uma pergunta sobre Madalena, que é a tua terra natal, aonde você sempre dedicou um tempo. Você deixou... Não, Deus da minha vida toda. Eu tenho, eu sou, eu sou raiz e eu não desprezo minhas raízes. E você sabe que eu tive o prazer de ir a um grande evento teu em Madalena. Você deixou algum amor em Madalena? Amor? Desci. Amor? Amor é o meu coração todo de Madalena. O meu antigo que eu vou te responder. Meu amor todo de Madalena. Homem, você diz, amor de homem. Ah, mas você tinha que chegar lá. Você tinha que chegar lá porque eu tenho um tarado sexual. Não, não, não. Pô, prazer. Bom, nós voltamos no próximo bloco com esse fenômeno que é a Ederson Gonçalves. Bom, nós estamos voltando aqui no Daily's dessa noite com a extraordinária Andercy Gonçalves e ela estava inclusive respondendo a Andercy Saad que havia dito ou havia perguntado, melhor dizendo, se ela tinha um amor em Madalena, não é isso? Um grande amor em Madalena. Eu tenho, meu amor, a cidade, eu tenho minhas raízes, aquela coisa, eu tenho meu túmulo, tenho meu museu. Por que teu túmulo é tão importante para você, você fala assim? Não, meu túmulo é o que eu fiz, como patrimônio para Madalena, eu fiz para Madalena ser conhecida, eu fiz para eles verem o clima que é Madalena, que é que essa camada não conhece nada, não conhece nada, não sabe o que é Madalena, Madalena é um clima melhor do que Campo do Jordão. E aqui no estado do Rio, né? E não tem fama de nada, é uma cidade que é uma fazenda, porque tem uns prefeitos que vão para lá, fizeram umas casas lá, umas casas que a Margarida Procópio deu a verba, é, eu estou vendo agora essa história, estou vendo a Corriola que foi, a Corriola que foi, fizeram umas casas de dois metros e meio. Nem Pombal. Nem Pombal, aquele é cachorral, cachorral, caiu tudo, caiu tudo, ninguém entrou, agora ele fez a casa da Dinda, ele tem uma casa que é um palacete, não entendo, não entendo e ninguém pergunta por que e está tudo bem, eu não quero, eu não quero me envolver, porque está lá. Quer ser do prefeito atual ou anterior da época? O anterior e esse está tudo ligado, ninguém briga com ninguém, ó cara, ninguém briga com ninguém, o de antigamente entra no da agora, fica tudo bem, o da agora dá por trás para o outro, o outro dá por trás para o outro, e olha aí a gente, ó. O que é velhice para você? Está despido? Velhice é doença, velhice é doença, quem é doente é quem é velho, eu não sou velha, eu não sou velha, eu tenho 86 anos, eu sou toda jovem, tenho orgasmo como moça, sou saudável, como melancia de madrugada, mango de madrugada, tomo banho quando eu quero, quando eu não quero, não tomo banho, sou mulher que não... Desfile de peixe. Tem muito problema com censura, Nessa, na história da tua vida? Não, a censura é lorota, a censura ia lá, pode deixar que eu não vou fazer nada que seja prejudicial a mim, nunca tive um problema de censura em televisão, agora hoje eu falo que eu vejo todas as coisas, e eles gravam a novela, que trepa, mostra cacete, mostra o diabo e passa. É verdade. Descia, eu não tenho. Descia, eu fiquei curioso aqui com relação a isso, você alguma vez foi perseguida por algum governo, ou enfim, por alguma qualidade? Não, é que eu saiba, eles não tiveram coragem de dizer. Eu soube que naquela ocasião do PCC, não era esse CPI que fazem agora, não era outra coisa, que fizeram uma bisturinha na minha vida, que quem fez foi a Marinha, aí me contaram, eu sei que eu fui no DOPS, mas nem sabia que eu estava indo. Você não tinha fora do Brasil uma temporada? Eu fui-me embora porque eu não tinha emprego, cara, ninguém me contratava depois que eu saí da Globo, ninguém me contratava. O Flávio Camalcante, eu fui, ele me chamou no programa dele, quando chegou lá, disse, você me desculpe, mas a censura disse que eu não podia te chamar, me deixou da mão. Mas não tinha nada a ver com a ditadura? Não, que ditadura, pô, eu nem sabia que que porra era essa. Eu sabia que tinha, que era, que tinha, era proibido, era proibido, mas eu não tinha noção. Estou te dizendo que eu era, eu sempre fui, peito aberto. Você e o Chacrinha foram muito criticados. Chacrinha não foi não, Chacrinha não, Chacrinha, Chacrinha sofreu uma pressão, depois pegou um crédito muito bom, não sei porquê também, porque ele é, ele nunca mudou. Chacrinha sempre foi aquilo. Eu era uma fã do Chacrinha pela criação, ele é um criador, ele criou um estilo que ninguém rouba, é como o Dersi Gonçalves, ninguém será Dersi Gonçalves, Chacrinha ninguém rouba, pode botar quem quiser para fazer igual, porque ele não faz. Ele ia naquela criação, doente, pensava, mas foi até morrer em pé. Fez, eu, ele, no princípio, ele foi perseguido, depois uma voz gritou, o Chacrinha é o maior comunicador, felizmente pegou. Foi noteríssimo, porque ele acertou na zebra, acertou na zebra, ele estava no hall, ele estava no hall, porque o Chacrinha também lutou, o Chacrinha lutou, fazia, a Globo pegou a Globo, a Globo jogou para cima também com uma roupa linda, com um programa linda de produção, produção da Globo, mas também bastou, bastou muito, sabe? Agora, você e Chacrinha são dois mitos insubstituíveis. Eu sou, eu sou e tenho certeza que o Chacrinha também é, porque eu vou dar uma porrada de cara aí. Me diga uma coisa, você vê alguma coisa parecida no momento? Alguma tendência? Eu não sei, a gente viu uns programas aí, uma gente nova, tudo muito convencido, sabe? Tudo começa de ação. Eu estava vendo essa menina, começou ontem, é uma menina boa, é uma menina interessante, mas você precisa tempo para amadurecer, você precisa ter tempo. Então você vê aquelas, lá na Globo, tem uns lá em São Paulo, que entram já, o pavão abre o rabo e ninguém mais segura, vai feito peru, dá. Que conselho você dá então para quem começa a carreira? Eu não dou conselho nenhum, conselho se desse, só a gente vendia, pô. Eu não dou conselho nenhum a ninguém, quem quiser que faça o que quer, faça como eu, pensar. Fala um pouco da tua vida ali nos teatros, quando você fez grandes sucessos, tiradentes, etc. Eu fiz sucesso toda a minha vida, pô. Eu vou lembrar de onde? Toda, eu fiz uma peça no Tiradentes, eu fui estrela de todos os teatros daqueles. Estrela, é porque era muito importante, né? Estrela, agora que não mudou de nome, era estrela, eu fui estrela de Walter Pinto, Walter Pinto, quando começou... Como é que era ser estrela então, para a gente entender? Estrela é a primeira figura, tem, como hoje, tem que ter uma primeira figura, para poder você vender a coisa. Tem que ter, por isso que não tem show business. Terci, você diria que inaugurou o palavrão no palco? Não, não fui eu. Quem inaugurou foi uma companhia portuguesa aqui no Brasil, que eu vi, cheguei lá e disse, estou todo cagado, uma companhia portuguesa. Eu falei, uau, povo riu de porra. Aí comecei, merda, comecei a falar e eu precisava sobreviver, encontrei o caminho, ó, não perdi. Não perdi, encontrei o caminho que agradeço, não gosto de palavras, não gosto. Eu não estou num ambiente particular que fale, me ofende, meu sangue me cora, me agride. Ah, mas no palco eu digo tudo que eu tenho vontade, que é ali que está o meu oratório. Podia ser, Gonçalves, e a família, como é que é, o relacionamento? Eu fui uma privilegiada de ter uma família que eu tenho, porque não era para ter. Eu vivia a vida toda como puta, como desbocada, como irreverente, como espedalosa, como cabelo verde, cabelo azul. Eu fiz tudo o que eu sou a filha. Menos, menos putaria, nunca fiz. Nem trambique, nunca fui presa, nunca um soldado teve coragem de botar a mão em mim. Polícia nem justiça. Então, eu tenho uma filha, falar de minha filha é até uma bobagem, porque eu, o que que eu vou dizer, a minha filha tem dois netos e uma bisneta. São bons rapazes, fizeram pegada da meninice, de todo criança faz, tem uma bisneta que tem 15 anos ainda, é verde. Você vê, minha família. Mas, Dersi, nesse tempo todo, você contracionou com vários artistas. Todos, quase todos. Qual foi assim que te marcou, que te deixa assim... Ah, nem, mas ninguém me marcou, porque quando eu estou em cena, eu não vejo ninguém, só vejo eu. Eu não vejo nada. Eu vejo, eu sou tomada, sou tomada por uma coisa que eu não quero saber do resto. Então, a gente consegue, então, Dersi, você vai para... Consegui, eu não sabia nem ler. Mas, atualmente, quando você fez aquela novela que ri, sou eu... Ué, não li. Uma pessoa lê para mim, fala que eu decoro. Depois eu boto ponto eletrônico, como ele está. Quem criou isso, sou eu. Vamos inverter. Eu vi você jogar um ponto eletrônico de fora. Não, mas eu sempre usei ponto eletrônico. Vamos inverter, então, a pergunta do Saad. Qual foi, em cena, a pessoa que melhor lhe viu, então? Não sei, não sei. Quem me viu, quem não me viu. Pior, aquele que não me vê. O que você acha, enfim, a gente está falando de modernidade, essas coisas. Como é que você vê hoje a relação entre o homem e a mulher? Eu não gosto desse relacionamento. Eu sou da família, sabia? Eu sou da família, eu sou do casamento. Eu sou, é piega para a boca, mas eu sou do casamento. Eu sou da moça virgem. Eu sou daquele respeito em familiar. O marido chegou, botar ele na cabeceira, não sei porquê, mas é na cabeceira que ele deve sentar. E a gente sentar do lado e servir. Eu sou. Eu sou desse temperamento. Eu sou de... Na hora do jantar, todo mundo está na mesa. Eu sou de... Na hora do... Todo mundo está na mesa. De... O papo da família com os filhos. Eu sou dessa época. Você gosta de viver no Rio de Janeiro? Eu gosto dessa merda. Eu gosto de morar até em Copacabana, bem na zona. Com toda essa violência... A mim não me acontece nada. A mim não me acontece nada, porque primeiro que me dou sopa. E segundo, quando eu vejo algum cara que me goza, eu me comunico bem com ele. Já um já quis, eu falei... Mas em vista do que era o Rio de Janeiro na sua época. Você vai me roubar, cara? Eu sei desse negócio, eu sou. Ah, pô, você é das nossas. Eu também sou das dele, não vou. Quer dizer que você ainda não foi assaltar? Nunca fui. É uma privilegiada no Rio de Janeiro. Nunca fui. Nunca fui. Deci, nós estávamos falando aqui e deixamos uma coisinha aberta. A capacidade artística, na sua época, ela ganhava o espaço, ganhava o tempo e ganhava a segurança. Hoje, a capacidade de uma artista ou de uma atriz, atriz, não tem condição de sobreviver se o comando não quiser. Ele corta e acabou, né? Não, tem muita gente aí que faz uma novela, forma uma companhia e sai ganhando dinheiro. Não, eu estou dizendo, por exemplo, em televisão hoje... Ah, em televisão é outra coisa. E tem uma porrada de diretores que todo dia, toda segunda ou terça-feira, tem reunião deles e ali é uma briga entre eles. Cada um joga o seu convívio. Quer dizer, que o destino de um artista está na mão do comando. Ah, porque quando eles querem, não botam em lugar nenhum. Quando eles não querem, bota. É a vida, a vida é assim. É com uma política. É com uma política. Sabe que na televisão, o diretor, que é o Boni, que é o Roberto Marinho, não sabe de muita coisa. Que ele não tem dentro do coração dele maldade. Mas lá dentro existe muita maldade. É por isso que você vê artistas hoje procurando o seu caminho na independência. Claro, você não pode depender de amigo, dizer que é amigo. Amigo é uma palavra muito difícil. Amigo é uma palavra muito difícil, porque eles não são amigos de ninguém. Amanhã, se a sua direção não gostar, bota você na rua, se ele pede sem dó. Desi, fala dos amigos, então. Além do Boni, que você reverenciou. Amigos eu tenho poucos. Eu tenho Homero Cossack, de São Paulo, que é meu grande amigo. Eu tenho Luiz Carlos, que é meu grande amigo. Eu tenho... Agora eu tenho, mas agora vai ser difícil. Eu tenho poucos. Faustão, que é um amigão que eu consegui ser. Mas você conversa sempre com o Faustão? Todo dia, quase. Ligo pra casa dele, pra São Paulo, ligo pra casa dele no Rio. Pala, eu tô com pneumonia. Ele ia convidar ele pra ir jantar na minha casa, às vezes ele me convida pra jantar na casa dele. Mas tá com pneumonia, como é que eu vou convidar? Mas e assim, os artistas que te encontram, te reverenciam? Quer dizer, você é querida pela classe artista. Não, a classe me trata bem. Pelo menos me respeita. Eu não quero que me tenha química e seja meu. É, porque aqui na gravação, nós... Eu não vivo nem que me... Eu quero que me respeite. E as amigas do meio artístico, Dersi? Já que você falou dos amigos. Eu tenho, tenho muito poucas. Eu tenho, ó... Eu gosto muito da Ionar. São pessoas assim destacadas. Eu gosto da Suzana Vieira. É mesmo? Eu gosto, vocês que eu gosto. Eu gosto da Fernanda. Pessoas que calham comigo. Te dizem alguma coisa. Me dizem alguma coisa. Eu queria registrar aqui que nós falamos tanto no Boni. Eu não poderia me omitir que eu tenho também a minha grande gratidão. O Boni. O Boni. O Boni. O Boni. O Boni. O Boni. Eu estou falando esse registro que não seria o momento. Mas como falou-se tanto, eu não poderia me omitir que é uma das pessoas que a minha eterna gratidão a ele. Ele é uma pessoa muito boa. É pena. É pena. É pena a gente não poder falar mais. E ele é constante. É constante. Ele não muda. É muito sincero. É uma pessoa boníssima. Agora, é chato que ele é presidente daquela pola grande para bom. A maior coisa que nós temos no Brasil é a Globo. É uma imponência. Uma coisa também que eu quero aproveitar para falar que eu sempre meti o pau na imprensa. Porra, eu estou apaixonada pela imprensa que está desencadeando, está botando o Brasil em ordem. O processo democrático. O processo democrático. É a... Como é que chama? CBN. 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 Porra, assistam aquilo. Eu nem conheço, não sei quem é, ninguém de lá, não sei nem os nomes. Tem um Haroldo, não sei das quantas, que é ótimo. Tem um outro também lá que é muito bom, uma mulher também, muito boa. São entrevistadores maravilhosos. Eu, 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 não te dia, parei com televisão, estou na rádio ouvindo essa coisa do Brasil. Maravilhoso. O maior artista de teatro que você assistiu no Brasil. Eu. Depois de você. Eu. Deve ser importante também, vamos mudar a importância aqui ao nosso programa, que você vê que você está aqui em tempo falando à vontade, uma grande democracia que hoje nós não teríamos numa grande emissora, isso que nós temos aqui agora. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Se não fosse a Globo, a Globo, primeiro veio a Celso. A Celso foi que desencadeou tudo, a Celso foi que começou tudo. A Globo tomou conta depois que a Celso, a Celso fracassou, a Globo entrou devagar com artistas popular, como eu, o Homem do Sapato Branco, o Telecat, o Homem do Sapato Branco, o Telecat, o Longas, o casamento na TV, o Chacrinha, essa turma fez a Globo. Você assiste a TV, não? Eu gosto muito da TV. Eu gosto de vez em quando. Tem alguma sugestão, eu trabalho lá? De vez em quando eu assisto, mas eu não tenho assistido televisão. Não tenho assistido televisão. Bem, nós vamos ver os comerciais e no próximo bloco a gente volta para saber mais o que é esse Gonçalves. Obrigado. Se você tem uma curiosidade enorme, o que você valoriza mais em ela? No homem, a dignidade, o caráter. Não gosto de homem piadista, não gosto de homem cachorro, não gosto de homem ordinário, não gosto de homem debochado, eu gosto de homem sério. Eu gosto de homem sério. No quarto, na cama, no escuro, eu não tenho nada a ver. Cada um bota a sua tara para fora. Quem sabe que eu também sou uma tarada? Quem sabe? Ninguém sabe, né? Cada um tem a sua estarada. E você não tem que propalar. Você não tem que fazer propaganda dessa sua tara porque não é normal. O negócio, o comando é você fazer coisa direitinha para você entortar, mas voltar para o lugar. Claro. Então, o homem, o homem, para mim, eu tive um homem. Eu tive um grande homem que foi o pai da minha filha. Chamava-se Ademar Martins, casado, juiz de fora. Foi um grande homem. Eu tinha orgulho de sair de braço com ele. Foi meu amante, foi o pai da minha filha. Foi o homem que salvou a minha vida. Tinha uma tuberculose. Tive dois. Um que salvou o câncer, outro que salvou a tuberculose. Um foi o Bonny e o outro foi ele. O Bonny nunca foi nada meu. Foi sempre meu amigo. Eu tenho ele como meu filho. Mas, homem, eu gosto assim. Você mudaria alguma coisa na sua vida se pudesse voltar? Eu não. Eu seria a mesma coisa. Traçaria, né? A única coisa que eu queria era estudar. Estudar para ter uma falsidade um pouco. Porque quem estuda tem falsidade. Tem sempre. Tem sim. Como é que é? Repete que isso é interessante. Você não é tão atrevida de dizer a ignorância. Você é ignorante como eu fui. Eu estudando, eu teria uma orientação melhor. A etiqueta, tal etiqueta que são. É falsidade isso. Quer dizer que quem aprende, aprende a falsidade? Não. Tem gente que aprende e aprende também a não ser falso. Mas a maioria tem, porque a maioria é falso. A maioria mente, ri para você sem vontade. Sabe como é? Te cumprimenta. Eu não cumprimento. Eu não sei quem é você. Passei que deu uma cadela. Fui para lá. Eu não conheço. Não sei quem é. Depois que me apresentou, eu vou... Você se sente injustiçada? Desculpa, Eduardo. Não é injustiçada. Sacaneada. Não é injustiça. É sacanagem. Só, rapaz. Mas por que você se sente sacanagem? Porque eu... Porque eu acho que não... Existiria o que para fazer uma reparação hoje? Não sei lá. Eu não sei. Eu não vou ensinar. Olha, faz isso, faz aquilo. Não. Será? Eu não tenho mais mérito para eles. Para as pessoas. Eu e aquelas pessoas que estão encostadas, não tem mais mérito. Mas eu fico pensando, também hoje eu estou com 86 anos. O que eu vou querer? Eu fico conversando comigo, mas ao mesmo tempo eu digo, porra, mas eu ainda estou boa. Aparentemente eu ainda dou a minha esquemalhota. Mas ali na avenida você recebeu a ovação do povo. Mas que ovação? A ovação eu recebo sempre que eu estou no palco. Eu não estou dizendo do povo. Então o povo está do teu lado. Eu não estou dizendo do povo. Ele é teu consumidor. O povo manda. Coitado do povo. O povo manda em alguma coisa. O povo evite. Se você mandasse. Ele não estava gritando como ele está gritando. O povo não manda. O povo só grita no carnaval. Ele só dá vivo. Ele não dá viva. Quem dá vivo é o povo. Mas você tem que dar mérito a você e o teu público. Mas eu me dou. Eu te dou que estou aqui. Estou aqui falando, protestando. Que todas as vezes... Se eu se escutar muito bem, se eu se escutar me levou. É uma minoria que tem aqueles poderes e que não passam para frente. Não tem coragem de falar. Chegam aqui, ficam com medo. Porque eu sou maravilhosa. Porque eu não sou maravilhosa. Talvez até eu esteja uma merda. Mas talvez até seja. Certamente você, enfim, é uma pessoa fabulosa. Agora você é feliz? Mas, pra caralho. Sou muito feliz. Mas sou muito feliz. Sabe por que eu sou feliz? Porque eu fico olhando para eles e eu tenho pena deles. Eu tenho pena dos caras, sabia? Eu tenho pena deles. Por que fazer isso com os outros? Por que roubar? Eles podiam ganhar. Eles querem os armados deles, estão cheios de dinheiro. Por que roubar? Roubar dos outros. Por que tirar dos outros? Roubar, inclusive, quem o elegeu, né? Quem o elegeu não sou isso não, rapaz. Tirar tudo. Tira um punhadinho. E se que conselho você daria para o presidente da massa se ele estivesse aqui, agora? Não dou nada. O que você diria para ele? Não, não diria nada. E qual a solução que você acha que o Brasil não... Eu vou dizer alguma coisa para um presidente da república? Mas você contou a vivência. Porra, uma mulher como ele me apresentou. Irreverente. Já dizia que era irreverência mesmo. Não ouvia. Eles levam na galhofa. Tudo que eu digo, eles levam na galhofa. Há uma interpretação diferenciada. Eles não acreditam que eu seja uma mulher que eu poderia ser. Eu governaria aquilo se não houvesse a espingarda na minha cabeça. Muito bem. Olha aqui. Lá em Madalena. Queriam que eu fosse prefeito. A primeira coisa que eu vou fazer é essa estrada. Estrada, fazer esgoto, a merda não subir pela rua. Vamos fazer esgoto, vamos puxar água. Não é isso que tem que ser? Não, não fizeram. Ninguém. É o mínimo necessário. Então, ó, tem que fazer isso. Não pode. Eles não vão me dar ouvido, vão me dar ouvido. Mas o prefeito tem a casa da Dinda. O ex-prefeito. O ex, né? Mas, na sua opinião, qual é a solução do país? Quer dizer, a educação? Qual é o caminho que você, quanto a viver? Respeito, cara. Respeito. Desi, o que a gente gostaria de deixar claro aqui é que os telespectadores firmassem a imagem de Desi Gonçalves como um exemplo de dignidade. E já tem. Eles já sabem disso. Isso é o importante. Eles já sabem saber que eu tenho dignidade. Isso é o importante. Se não tem, eles não querem saber. Eles sabem. Porque quando eles me veem, você não vai no meu espetáculo. Você vai na Madonna, do Cacete. Mas o meu você não vai. O meu você não vai. Não, não vai. É o povo. O povo faz o sacrifício. A minha amizade é longa. Nós estamos chegando, nós estamos chegando perto do Natal. Eu queria uma mensagem aqui de paz, de harmonia. Oitavo, vou desejar o quê? O saco dele enche, está furado. O saco do povo está furado. Não vai nem comer. Porque daqui a pouco, isso aqui tem que arrebentar alguma coisa. Tem que tomar vergonha. Tem que desistir de deixar ser os pilantras tomarem conta do país. Então, querem democracia? Democracia direita. Isso que está havendo é sacanagem. Pois olha, eu vou te falar um negócio. Sem a menor demagogia, com a maior franqueza da minha alma. Se você se candidatasse a qualquer cargo, eu votaria em você. Mas eu jamais me candidataria. Em primeiro lugar, não tenho paciência de aturar essa gente. Se fosse um país sério, ainda podia ser. Eu não me candidataria. Eu mandava a minha filha. A minha filha é uma mulher inteligente. É uma mulher culta. É uma mulher que fala línguas. É uma mulher de um caráter muito bom. Eu passava para ela. Faz isso. Botava a minha inteligência na inteligência dela. Eu não seria nada nunca. Não tenho paciência de aturar. Eu mandava logo a meta. Prendia logo a compostura de presidente, de prefeito, de educação. Que diz que tem o que ter. Etiqueta. Eu não tenho nenhuma. Eu não tenho nenhuma etiqueta. Eu sou simples. Eu como de um prato na mão. Eu como... Eu como... Eu como... Eu queria saber que você está exatamente aí. Desci, eu queria que você me explicasse. Eu acho que isso é toda a sua revolta. Como é que você me diz a Hebe Camargo agora, sendo convidada pelo Silvio Santos, para assumir o domingo, que é sempre por um horário nove. Mas a Hebe, em São Paulo, é o próprio domingo. Ela pode fazer perfeitamente, substituir o Silvio Santos. Ela pode substituir, porque ela tem uma simpatia em São Paulo enorme. Mas só em São Paulo, o Silvio Santos tem o problema. Ela faz o Silvio Santos, o Silvio Santos, todos gostam muito dela. Olha aqui, Desci, eu vou dizer agora para você. A nossa missão de entrevistar você é quase nula. Porque é muito difícil interpretar, conquistar uma resposta sua, porque você está acima de nós todos. Nós fomos mero participantes. Fomos aqui ouvintes, não entrevistadores. Não, ele me perguntou quem você quer, sei lá, bota qualquer um, porra. Eu não sei quem é que vai, bota uma pessoa inteligente que sabe. Mas fala uma só, fala para deixar essa imagem aqui. De quê? Fala uma dessas pessoas que poderia ser. Um nome, um presidenciado. Um nome, um nome que poderia ser. Lula, Samir, Coerce, Maluf, Brizola. Desses aí, qual que você acha que melhor encarnar? Eu honestamente agora estou perdida. Eu estou perdida. O meu candidato era Maluf. Por que que não continua sendo? Porque eu agora não sei se o dedo dele vai cair também. Eu não sei, agora estou com medo. Eu não sei se vai cair também. Porque eu conheço o estado de São Paulo. Eu não conheço o Maluf. Eu conheço o Maluf. Já fui até na casa dele. Mas eu acho ele... Eu sei que ele gosta muito de você. O estado de São Paulo é muito bom. O estado de São Paulo é uma maravilha. O estado de São Paulo é um estado. Não é essa merda que é o nosso aqui, não. Não é isso aqui, não. Ô Bercê, se você pudesse traduzir aí para todos os nossos telespectadores, qual é a fonte, enfim, de tanta juventude, de tanta energia e de tanta alegria? É me amar, me respeitar, gostar de mim em primeiro lugar. Eu sou eu, eu e mais eu. É isso aí, gente. Nós acabamos de ouvir a voz da sabedoria da Dersi Gonçalves, que deixou a gente cheio de emoção e de satisfação. Eu queria agradecer aqui ao Humberto Saad, ao nosso Eduardo Carvalho. Eu que agradeço. Ao Luiz Denimann e ao Luiz Carlos Medeiros. Eu também agradeço. Gente, muito obrigado a vocês. Será de um zoninho bom. Então, deixem de assistir o Delas, com a Ana Maria, nosso pede de ser. Obrigada. 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 Maravilha. Obrigada. 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 CYB 518, TV Corpovário, Canal 9, Rio de Janeiro. Night Club Cine, hoje, num domingo qualquer. CNT, Central Nacional de Televisão. Tudo novo no ar. Maravilha. Maravilha. Me